Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Vou deixar no bot aqui para gravar esse corte, que eu não acho. Boa, garotinho. Mataram o Daddy? Vou colocar aí, que gol. A Mirian está de muito graça. Eu vou para cima dela. Eu vou gravar o corte que eu dei na roda aqui.